A CIDADE NO BRASIL 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 Em seu coração entrou, ao ver seu Filho crucificado. Todo isso pra nos salvar, todos nossos pecados. Oh, Mãe Maria, Tu és fonte de alegria, é caminho que nos contou. O Senhor leva até Jesus. Seus irmãos e sua vida amarão. Todos estes nós, Maria, salve de Natal. E com Jesus, tocado no teu coração. Todos estes nós serão em paz. Oh, Mãe Maria. Tchau, Mãe Maria. Tchau, Mãe Maria. Jesus, eu sempre vou te amar. Ah, Jesus, o seu sofrimento não foi em vão. Todos os seus matamentos estão guardados em meu coração. E ninguém no mundo pode tirar esse amor que aqui está. Ah, sei que não é fácil evangelizar. Mesmo assim, Jesus. Mesmo assim, Jesus, estou aqui pra te provar. E de coração aberto, Jesus, eu sempre vou te amar. Peça, meu irmão. Peça, meu irmão. Peça com amor. Peça, meu irmão. E de coração aberto, pra te adorar. Peça, meu irmão. Eu sempre vou te amar Jesus, me livre dessa tentação E abrige o meu coração Porque Jesus, eu estou aqui Pronto pra te servir Por isso pese, pese no seu coração Não desabique meu irmão Irmão, chega de chorar Se você estiver no chão Jesus vai te levantar É só você acreditar Que tudo em sua vida vai mudar Jesus, eu perdi foi a batalha A força do amor eu não perdi Por isso Jesus, vem me forçar Para eu não desistir Em vez de pensar, vem desistir Deixe Jesus agir Quanto mais Jesus você chamar Quanto mais ele vai te ajudar Bençãos virão Se você compartilha seu coração Se você não acredita Não tem jeito de Jesus te ajudar Jesus, eu perdi foi a batalha A força do amor eu não perdi Por isso Jesus, vem me forçar Para eu não desistir A felicidade agora me comprou Graças a Jesus Graças a Jesus